Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chai e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam no canal, aqui tem os diversos vídeos, aqui estão os dois últimos, inclusive falando do clima para a safra americana. E também, previsão para o Brasil e a tendência que foram feitas nesta terça-feira. Amanhã quarta nós vamos ter o Ninho, atualização, o Ninho forte, mais a previsão do Brasil e Santa Catarina. Então vamos aqui, o pessoal que quer nos ajudar no canal é só vir aqui, entra na sua conta normal, depois aqui no YouTube Ronaldo Coutinho, pode ser no Valeu ou então aqui no Pix, em nome da Neide. Agradecemos o pessoal que nos ajudou, hoje mesmo já aceitei um ali que ajudou no canal do Tempo, muito obrigado. Segue o patrocinador com seu GPS Agrícola, uma empresa catarinense de atuação na América Latina. Quando for comprar o GPS, com desconto é só avisar que viu a propaganda no canal do Tempo. Então, Cegna, catarinense, de atuação na América Latina, vamos valorizar o que é nosso. Propaganda. A concorrência sobe o preço. Então a Cegna baixa o preço. A concorrência cobra frete. Então a Cegna paga o frete pra você. A concorrência te cobra pra atualizar. O GPS aqui é de graça, atualização pra sempre. A concorrência é importada. Cegna é nacional. Isso é Cegna GPS. O seu GPS é agrícola. E vamos ao tempo. Antes vamos ver aqui como é que tá. Opa, aqui é só a curiosidade. Aqui também o pessoal tá acompanhando nos zaps da vida. Vamos ver aqui. Nós estamos aqui. Vamos diminuir. Temos um ar seco e frio entrando aqui no sul. Vai continuar. A frente fria tá avançando, mas muito fraca. Ela tá no norte do Paraná. A gente até vê aqui pelo radar. Alguma coisinha tá se formando aqui entre o sul de São Paulo e norte do Paraná. Mas coisa bem fraquinha. Na imagem do satélite também nós temos aqui. Pouca coisa no nordeste. Tá se formando aqui perto de São Luís. Até por causa do horário. São em torno de uma hora. Vai ainda intensificar mais alguma coisinha. A nível de Brasil nós temos aqui. Dá pra ver. Aqui o canal de umidade associado à frente fria. Alguma coisinha aqui no oeste e sul do Mato Grosso. Mais nuvens do que chuva. Aqui também no oeste do Goiás tem bem mais nuvens do que chuva. Mas de repente alguma pancada perdida não dá pra descartar. Hoje só de curiosidade nós tivemos geada aqui na região de São Joaquim. Tivemos aqui condições de geada aqui perto da cidade. Aqui na Climaterra chegou a 4 graus. E na região de São Joaquim chegou a 0,3. Olha a curiosidade aqui. Uma árvore que tá fazendo pipi. Como se diz. Só curiosidade. Desde 1990 tem água subterrânea que entra pela árvore e acaba saindo. Bem interessante isso aqui. Curiosidade. Vamos ver agora aqui a previsão propriamente dita. Os próximos sete dias, de dia 9 ao dia 15, a chuva se concentra aqui na parte norte. Principalmente do Equador pra cima. Amapá, Norte Pará, Norte do Amazonas, Roraima. Metade norte do Amazonas. Pouca chuva no Acre. Alguma chuva isolada aqui na Rondônia. Principalmente em Porto Velho. Aqui nessa parte oeste aqui e norte do Mato Grosso pode ter alguma chuva. Em grande parte da área do Milo Safrinha, a torcida que vem alguma chuva talvez ali entre o dia 11 ou 12, quando começar a entrar um ar mais frio. Acho que na sexta-feira essa massa de ar frio vai lá e provoca a friagem. Pode de repente trazer algum nevoeiro, alguma nebrosidade, alguma chuvinha isolada. Goiás, Tocantins também. Na parte mais norte, alguma chuva. Goiás, uma parte daquela área de nebrosidade pode ser que venha hoje um pouquinho dessa chuva. Mas é pouca coisa nos próximos sete dias. Aqui no Mato Grosso do Sul também uma parte é hoje, mas pouca coisa. Está preocupando. Nessa região central aqui onde tem o Milo Safrinha, está preocupando, torcer para que venha alguma chuva, uma ou duas ou três chuvas durante a segunda quinzena de maio. Aqui na região do Nordeste nós temos o quê? Pancadas isoladas no Maranhão. Não precisa ser hoje. Aqui, por exemplo, já está tendo chuva. Então pode ser que seja o final da tarde e noite de hoje. Isso aqui é de hoje, terça-feira, até mais ou menos segunda, terça-feira da semana que vem. É provável que no fim de semana tenha um pouco mais de instabilidade, que a frente fria vai subir e vai se organizar aqui. Vai puxar um canal de umidade, trazendo chuva em várias áreas da Bahia. Eu acredito que principalmente ali de quinta, sexta-feira para frente. Hoje já tem algumas áreas de chuva aqui, mas principalmente entre quinta e sexta. Então isso aqui é um indicativo de chuva, toda essa região aqui, entre essa terça até segunda-feira que vem. E aqui também, alguma coisinha no Norte, será? Me perguntaram, não vai mais chover no Ceará? Vai. Ele está entrando agora na reta final da estação chuvosa, que é maio, começo, meados de junho. Esse ano vai esticar um pouquinho ainda. Então vai começando a ter mais dias de tempo seco e aí chuvas mais isoladas. Então ainda tem, principalmente aqui no Norte do Ceará, essa grande área verde aqui, que pega a par do Piauí, Norte da Bahia, Sealba, parte Pernambuco, Paraíba, o Elefantinho. São locais onde nessa semana de hoje, até terça-feira que vem, vai ter o quê? Nublado, sol, nebulosidade, uma ou outra pancada de chuva. Pode até ter pancada forte, mas muito pontual. Às vezes dá um toró d'água, por exemplo, tipo em São Joaquim, e em Bom Jardim, que fica a 50 quilômetros daqui, não dá uma gota d'água. Algo parecido em algumas cidades aqui dessa região. No litoral também, um pouquinho mais de chuva, pegando aqui de Recife, Maceió, Aracaju e principalmente a Bahia, que sofreu bastante agora entre o Bananhão, leste do Tocantins, centro-sul e oeste do Piauí e grande parte da Bahia, pode ter pancadas de chuva ao longo destes próximos dias. Pode não ser hoje, pode ser amanhã ou mais no final da semana. A frente fria vai subir e vai organizar a instabilidade aqui. Um pouco de atenção aqui no Recôncavo Baiano, sul da Bahia e pega também aqui, o Nordeste de Minas. Teremos aqui chuva no Espírito Santo, Rio, litoral de São Paulo. Ao longo, a frente fria está passando hoje. Amanhã, quarta, quinta, ela vai passando para cá. Na quinta, sexta, vem vindo para cá. Então, provavelmente, essa chuva aqui, uma boa parte pode vir no final dessa semana e fim de semana que está entrando. Aqui no sul, o contrário. Aqui nós temos, ainda pode ter alguma chuva hoje ou amanhã aqui no Paraná, depois limpa e fica frio. E aqui o acumulado, acumulado aqui, nesse lado aqui de dez dias. Nós temos do dia nove ao dia dezoito. Boa chuva ao norte do Equador, pegando Roraima, norte do Amazonas. O Amapá também, boa chuva. Marajó, aqui é a região que tem arroz e milho e soja também. Eu acho que arroz e soja nessa área. O centro-sul do Pará, a chuva não é tão significativa, mas aparece. O sul do Amazonas também. Tu vê que pouca chuva no Acre. Um pouquinho mais aqui, melhor no Rondônia, pode ser quando entrar a friagem. Aqui no Mato Grosso, praticamente pouca alteração. Boa parte dessa chuva vem agora entre sexta ou sábado, com a entrada do ar frio. Aqui, depois de quarta ou quinta-feira, é tempo seco. Aqui também tempo seco, depois de quarta ou quinta-feira. Aqui no sul, essa chuva é entre hoje e amanhã. Tempo seco na maior parte da região, até pelo menos o dia dezessete, dezoito. Dia dezoito, dezenove, é que começa a ter alguma chuva nessa área. Por isso que está indicando alguma instabilidade. Mas grande parte dos dez dias é tempo seco no sul. Litoral de São Paulo até Espírito Santo é mais nessa semana. Na semana que vem, mais seco. Depois aqui a frente fria que passa aqui no dia dezoito, dezenove, chega no dia vinte, vinte e dois para cá. Aqui, mesma situação, é mais nessa semana. E na Bahia também é mais nessa semana. Tu vê que aumentou aqui. No nordeste, a chuva aumenta um pouco nessa região aqui do litoral. Provavelmente vai ser entre esse fim de semana e início da próxima semana. Alguma chuva associada à frente fria e alguma onda de leste pegando para cá. Melhora na Sealba, melhora aqui na metade leste do Pernambuco. Leste e oeste da Paraíba, no Elefantinho. Melhora um pouco mais no Ceará, no Piauí, Maranhão e na Bahia principalmente. Então, entre esse final dessa semana e semana que vem, tem uma melhorada de maneira geral no nordeste. Não é chuvarada, mas qualquer chuva é sempre bem-vinda para pastagem, para lavouras e alguma cisterna na região. Não dá para reclamar muito, não. Vamos torcer para que confirme, né? Minas Gerais, a metade oeste e a chuva é fraca. Na área do café do Goiás, Cerrado Goiano, Cerrado Mineiro, Sul de Minas e São Paulo, a chuva é bem pequena nesse período de 10 dias. Já tem uma chuva melhor na Mata Mineira e no café do Espírito Santo e no sudoeste da Bahia. Nas anomalias nós temos o quê? Aqui, abaixo do normal, grande parte do país, acima do normal entre o Rio e o Espírito Santo, Minas, Bahia, Piauí, Sul do Maranhão, Leste e do Tocantins. E aqui no sul vai ficar bem abaixo do normal. Depois a gente vê o sul. Quando chega de 14 a 23, diminui a anomalia negativa aqui, expande um pouco mais a anomalia positiva. Ou seja, à medida que vai chegando o finalzinho de maio, começa a melhorar um pouco a chuva no Nordeste, principalmente na Bahia. E aqui fica mais abaixo da média. Mas grande parte do país fica próximo do normal que é o de maio, que geralmente não é muita chuva. Aqui no sul nós temos o quê? Porque de hoje até o dia 15, praticamente toda essa chuva que vocês estão vendo aqui, aqui é entre hoje e talvez amanhã. Aqui alguma coisinha na sexta, vai passar uma frente aqui pelo oceano, que pode trazer um pouco de umidade para cá, mas nada demais. De maneira geral, o sul do Brasil, nessa quarta, quinta, sexta, fim de semana e segunda, vai ser de tempo bom. Alguma instabilidade hoje no Paraná e na sexta-feira entre o litoral norte e o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Grande parte da área de produção, tempo seco. Aqui também, praticamente tempo seco. Isso aqui, talvez ali, pelo dia 15, alguma coisinha passe aqui na Argentina, mas no geral, tempo seco. Uma boa parte já passou essa chuva. Quando a gente pega os 15 dias, está aqui, ó. Essa chuvarada que está aí, não chuvarada não, essa chuva assim um pouquinho mais consistente no Paraguai, Argentina, Uruguai e o oeste da região sul, Paraná, principalmente, tomara que confirme, está precisando de água no milho safrinha. No litoral, nem tanto. Isso aqui, provavelmente, vai ser ali entre 18 e 21 de maio, quando vai passar outra frente fria e outra massa fria chegando. Na Argentina também. Aqui vai ser entre 17 e 20 de maio, vai passar essa frente organizando alguma instabilidade. Tomara que confirme que já está precisando em grande parte da região. A chuvarada que deu agora no Rio Grande do Sul foi uma benção. Ele vai conseguir passar bem esse período. O pessoal que está plantando, que está fazendo alguma coisa em relação à parte de cereais de inverno, tem uma situação boa. Abaixo da média, nesses próximos 10 dias, em todo o Cone Sul, toda a região da Argentina, Chile, Uruguai, Chile, Paraguai, região sul, Mato Grosso e São Paulo, só o litoral que não. E de 14 a 23, apesar daquela chuva, tu vê que continua abaixo do normal, normal na Argentina e abaixo da média no Chile. Chile realmente está um problema. Melhora um pouquinho a chuva aqui. De 9 a 23 vai ter alguma chuva por aqui, mas ainda assim abaixo da média. Bem abaixo da média até o dia 18 e diminui um pouquinho a anomalia no dia 14 a 23. Aqui nós temos o frio. O frio vai se concentrar aqui no Brasil, centro-sul do Brasil de 19 a 18 e de 14 a 23. Ele passa pela Argentina, cai a temperatura na Argentina, faz frio, vai ter noites negativas. Hoje mesmo deu vários locais abaixo de zero na Argentina, mas é um frio rápido. E não é calor de verão. É um clima extremamente agradável para a época do ano que deveria estar mais frio. Então fica acima do normal na Argentina e abaixo do normal no centro-sul do Brasil. Praticamente até o final do mês. Vamos ter geada nessas regiões aqui. Hoje, inclusive, como eu mostrei ali, aqui chegou a zero grau em São Joaquim. Toda essa região aqui, toda essa área aqui, pode ter geada no decorrer dessa quarta e principalmente quinta, sexta e final de semana. Abaixo de zero aqui na Serra Catarinense, pontualmente no Rio Grande do Sul, nos Campos de Palmas. Vários pontos dessa região aqui de Santa Catarina poderão ter mínimas abaixo de zero. Várias áreas aqui do interior do estado podem ter geada nessa quinta, sexta e fim de semana. O centro-sul do Paraná, Guarapuava, Palmas, Mangueirinha, Clivelândia, Pato Branco. Também aqui, talvez de maneira muito pontual no fim de semana. Aqui no Rio Grande do Sul também, na campanha Pequena Chance. Mas vai fazer frio. As madrugadas serão bem frias de hoje até pelo menos segunda ou terça da semana que vem. É o inverno que começou aqui na Serra Dentro do Normal, um pouquinho mais antecipado no litoral, bem na semana do Dia das Mães. E continua o frio também depois da semana do Dia das Mães. Vai ter o vento sul, quem sabe tenha lance de Itaim aqui no nosso litoral, especialmente Santa Catarina, que é bem comum. Então vamos ter frio nos próximos dias. Mais acentuado entre essa quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Uma pequena trégua e pode voltar a esfriar lá pelo dia 20 e 21 de novo. Um vez ou outra está indicando uma friagem maior pegando essa região próximo do fim do mês. Vamos acompanhando. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, dar o like principalmente. Aqui tem uns vídeos, lembrando que aqui tem a previsão do clima para a safra americana. Aqui no Tempo Dinheiro também, pois é só se inscrever, dar o like e ir no nosso canal. Voltamos amanhã na Climaterra ou não? Coutinho. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.